Em ZBrush, você tem uma timeline de CTRL Z, você pode retornar até o máximo dessa timeline. Se você parar essa timeline em qualquer ponto antes do último ponto de restauração, e você criar uma alteração na massa, ele vai perguntar se você quer realmente fazer a alteração, pois você perderá todos os outros CTRL Z que você poderia dar, no caso, retornar com CTRL SHIFT Z. Não há como desfazer essa ação. Todos os quadros que tinham aqui na frente da timeline do CTRL Z, você perdeu. Vamos para a ferramenta Standard, o pincel Standard. Vamos diminuir o seu tamanho e vamos segurar Alt e pressionar o botão esquerdo do mouse para criarmos baixos relevos em nossa argila. Perceba que essa malha pode ser um pouco mais suavizada, mas lembre-se, quanto mais divisões você colocar em seu objeto, mais pesado ele ficará. Em Geometry, em Subduce, Geometry, clique em Divide. Perceba que foi dado mais suavização para a malha. Se você perder a orientação do seu objeto, você pode pressionar F para focá-lo novamente. Segure Alt para mover novamente. Move e coloque-o novamente em cena. Treine essas ferramentas em casa.